Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim comigo tá tudo bem graças a Deus meus amores hoje estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais uma receitinha bem simples básica do nosso dia a dia para a gente aí saborear no domingo no final de semana que é muito bom e a Maria Eduarda está aqui para me ajudar hoje vai me auxiliar na minha receita fala oi Maria Eduarda pode falar mais tudo bem com vocês comigo tá tudo bem fala comigo meus amores aqui é minha filha Maria Eduarda tem cinco aninhos tá então ela gosta sempre de estar aí é aparecendo nos meus vídeos me ajudando aqui me auxiliando minhas receitas ela ama culinária então ela tá aqui hoje para me ajudar então vamos ver como é que vai ficar aqui nessa sobremesinha de hoje que espero que vocês venham gostar então gente eu espero que você meus amores a receitinha de hoje que eu vou fazer mas a Maria Eduarda vai ser Romeu e Julieta tá bom espero que vocês gostem a Maria Eduarda vai aqui me auxiliar nessa receita de hoje tá vai ser Romeu e Julieta gente deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês olha esse doce aqui é um doce caseiro gente eu não poderia deixar de agradecer a minha vizinha que fez e me deu esse doce caseiro e tal o nome dela é socorro então essa essa receitinha de hoje eu vou dedicar para minha vizinha dona socorro que é uma pessoa maravilhosa todo mundo gostaria de ter uma vizinha guardando socorro que tudo que ela faz na casa dela ela traz de presente para mim tudo que eu faço aqui na minha casa ela é de presente meus amores agora aqui ó vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó no meu maridoado vai colocar eu chego mais pertinho dela para não entornar fora pode por tudo tá mais doado tá essa receita é o meu e Julieta agora a Maria Eduarda vai acrescentar o creme de leite uma caixinha de creme de leite tudo pode por tudinho tá bem colocadinha como fosse minha filha fazer aqui eu acho que bate um pouquinho então foi bastante né 50 grama de creme tis tá creme tis amor quase que não sai esse nome viu mas saiu então o que a gente vai fazer ó colocar todo esse creme tis no clavificador você já sabe tem que ter muita paciência né que a Maria Eduarda quer gravar junto comigo põe aí Maria Eduarda então já coloquei uma caixinha de creme de leite coloquei duas colheres de sopa de leite em pó e agora tô colocando uma uma latinha de creme tis tá para fazer a goiabada ou Romeu e a Julieta a goiabada já está pronta a gente padrão nosso corpo que fez então meu amor põe aí dentro e agora a gente vai colocar a latinha de leite condensão você deixa aqui ela quer fazer tudo só não não quero nem deixar a mamãe ajudar você vai deixar vai vai sair tudo pronto meus amores coloquei aqui uma latinha de leite condensado tá muito e muita gente né você vai aprender com a mamãe né você gosta culinária agora aqui ó vou colocar aqui dentro deixa eu tentar raspar aqui direitinho não liga o litificador agora não viu isso não faz dá um suco igual deu agora né não liga não pelo amor deus não mexe não que esparrama tudo aí ó derrama tudo eu liguei agora sem a tampa a gente quase que foi parar na minha no meu rosto agora na verdade vai bater tá mas pode tirar a mãozinha e aí você pode bater aí minutinho só viu você passa para misturar todos os ingredientes aí já tá bom só não dá pausa assim ó só para não fazer barulho meus amores já terminamos aqui de bater os ingredientes no escadinho agora eu vou fazer o seguinte é a gente costuma sempre jogar por cima né romeu e julieta mas como o a goiabada minha ela tá muito cremosa eu vou pôr as camadas da goiabada embaixo que que eu vou fazer vou colocar isso aqui é um potinho que a gente tem aqui em casa que eu sempre sempre faço isso que que acontece quem gosta de vender pode estar fazendo também para tá vendendo tá e eu vou pegar aqui ó fazer uma demonstraçãozinho para vocês vou colocar ele aqui depois a gente vai colocar ele no na geladeira para pegar a consistência deixa eu ver aqui a mamãe vai colocar mais aí você vai usar a mamãe tá espera só um pouquinho porque se eu colocar agora em cima não vai pegar porque aqui ó marido árdua segura aqui segura ó mamãe vai por aqui marido árdua vai estar segurando um pronto segura mostra aí ó tá vendo gente aqui ó como eu vou mostrar que ele vai ficar bem retinho tá então deu dois potinhos já fazer mais um e o outro eu vou colocar na tigela deixa ela põe ela quer ajudar a gente tem que deixar vamos pôr um pouquinho posso mais uma colher bem cheia quando ele pegar uma consistência zinha aí eu vou dar eu vou derreter um pouquinho dessa goiabada ai deixa ela mais líquida aí eu jogo por cima tá mas não tem como colocar muito também não porque não fica enjoativo por isso que eu vou colocar na parte de baixo vou fazer a camada na primeira camada vou fazer de goiabada aí depois eu vou colocar o creme por cima fica do mesmo jeito a diferença opa quase entorna eu queria colocar aí pronto tem mais forte tigela aí acho que agora a mamãe vai colocar nessa tigela aqui que é melhor ó eu vou colocar um pouquinho de goiabada aqui embaixo nossa isso é um monte ó deixa eu colocar aí eu vou espalhar ela quer porque quer me ajudar viu se a receita ficar grande ai gente vocês me desculpam porque gravar com criança tem que ter paciência espalhar pode ficar grande então tá espalha aí todinho direitinho tem que ter paciência opa é porque tem um pouquinho ali tem um restinho que não tá espalhar deixa a mamãe colocar mais um pouquinho que a mamãe vai derreter esse restinho aqui pra ver se dá pra pôr por cima um pouquinho né só pra decorar né é esse é o grande esse aqui é o o grande o grande exatamente a cara leva ali no microondas pra mim pra derreter coloca 30 segundos daqui só um pouquinho deixa a mamãe colocar mais um pouquinho vou colocar aqui umas duas colherzinha de água só pra dar uma uma leve desmanchadinha eu quero jogar por cima o líquido pra ver se pega depois peraí 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 agora vou pegar essa essa quantidade aqui ó vou colocar aqui embaixo peraí 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 pode me ajudar pronto põe todinha eita maridoado ela gosta mesmo não é maridoado isso menina essa menina inteligente ela ama culinária né mais do arda derramou um pouquinho? só um restinho só uma pausa ali o vídeo dá uma pausinha ali pra mim aqui meus amores então deu esse daqui coloquei nessa tigelinha aí deu mais 4 potinhos certo? o que que acontece? quando ela pegar consistência aí eu vou colocar essa caldozinha por cima vou colocar bem leve porque o recheio da goiabada eu coloquei por baixo porque senão eu ia ter que levar o creme pra geladeira e deu na mesma coisa, acabou que deu na mesma só que aí eu vou deixar aqui gelar, pegar a consistência aí depois eu venho com a calda da goiabada goiabada caseira aí eu jogo por cima pra fazer uma decoração olha como ficou os potinhos tá vendo o recheio embaixo? o creme branco em cima e a goiabada embaixo então é isso aí, quando tiver prontinho eu mostro pra vocês meus amores chegou aquela hora que todos nós estávamos esperando tá? é aquela hora que a gente fica curioso curioso pra saber como é que ficou o resultado da receita olha endureceu super rápido até eu fiquei admirado pela rapidez que foi tá? eu esperava que fosse mais demorado mas não foi graças a Deus aqui ó pra vocês verem a consistência tá? pode virar que não que não não vai entornar ficou bem firme essa aqui aqueles potinhos gente eu tinha feito três era quatro potinhos mas já veio visita aqui na minha casa e já levou três potinhos então ficou só esse daqui ó pra me mostrar pra vocês como que ficou tá bom? aí agora o que que eu vou fazer? eu vou pegar essa calda que sobrou que eu falei pra vocês que tinha sobrado eu ia deixar isso aqui de reserva pra fazer a decoração né? pois bem nós vamos colocar aqui em cima agora eu vou chamar a Maria Eduarda pra provar a receita tá? é porque ela tá ali assistindo televisão e aí se ela vir agora ela vai vai demorar é nós gravar a receita mas ela já tá ouvindo ela já tá vindo ali ó ela não deixa ela não deixa barato não viu? ó tô falando ó oi essa aqui é a minha gatinha gente ela vai provar a receita e vai falar pra vocês como ficou viu? é é bom a receita você vai provar aí você vai dizer se ficou bom ou ruim é? é porque eu sempre falo isso aí tem que tem que falar tem que falar a verdade se ficou ruim você diga se ficou bom você diga se ficou ruim você diga também tá? tá bom temos que ser sinceros né? sinceros isso meu amor tem que contar a verdade é isso tem que contar a verdade não tem que balançar na mesa não meus amores essa goiabada ela é incrível gente eu me apaixonei por ela então imagina o meu Eduardo que gosta de coisa doce olha que coisa mais linda olha como ficou tá vendo aqui ó aí aqui eu vou tirar uma fotinha e já volto pra gravar com vocês pra mostrar o resultado dessa sobremesa esse potinho aqui você fazendo ele dá pra você vender dependendo da cidade dá pra você vender 4 reais a 3,50 tá? dependendo da cidade que você mora da sua região tá bom? então pra receita não ficar muito agora meus amores vou cortar aqui pra vocês verem ó como que ficou a consistência do Romeu e Julieta tá? vou tirar aqui ó com cuidado que tá bem mas vai dar pra tirar bonitinho ó vou pôr num prato que aí fica melhor pra vocês verem olha isso aqui gente deixa eu pegar a goiabada tá aqui vou pegar mais um pedacinho pra ficar mais bem real mesmo pra vocês acreditar ó tá pegando Carol direitinho? tá e aqui ó tá? agora eu vou tirar aqui ó olha gente que coisa mais linda agora a Carol vai tirar olha tá vendo aqui gente que coisa mais linda é isso aí agora eu vou ver o pequenininho como ficou olha aqui dentro como ficou isso aqui é o verdadeiro Romeu e Julieta agora o pequenininho vou partir aqui ó pra quem quer vender ó olha 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 que coisa gostosa vai derrubar olha gente agora aqui ó isso aqui é o pequeno tá gente olha dentro como que fica gente é uma sobremesa maravilhosa agora eu vou colocar aqui pra Maria Eduarda provar pra dizer pra vocês como que ficou tá? lógico botar um pedacinho pequeno que é coisa doce é e ela vai comer aqui Carol pode você filmar ela que ela vai você diga se ficou bom ou ruim olha pra Carol ali ó a câmera ali olha e aí o que você acha da receita? não olha pra tá muito bom tá muito bom pedindo pra deixar aqui muito like e sininho se inscreva no canal da mamãe é da mamãe pois olha pra Carol come mais um pouquinho aí é muito gostoso muito gostoso agora Carol olha pra mamãe e pra Carol tirar uma fotinha bem linda eu queria agradecer cada um de vocês que vai deixar aquele like né e vai se inscrever e vai compartilhar para que outras pessoas venham conhecer essa receitinha tá? então desde já já quero agradecer cada um de vocês um grande beijo no coração de todos vocês e fica todos com Deus amém?